O momento histórico chegou! Se você quer saber como os russos lá na Rússia cozinham os trogonoff, assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu vou ensinar a vocês. Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português e até fala alguma coisa. E hoje eu vou falar sobre o assunto que a gente já falou muitas vezes. Vocês me perguntavam cem mil vezes, provavelmente. E hoje a hora chegou, eu vou mostrar, eu vou cozinhar agora mesmo nessa casinha com vocês os trogonoff russos. Como os russos cozinham esse prato. Só antes de começar, única coisa muito importante, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e dá like para esse vídeo, porque isso vai ser uma coisa épica. Eu sei que no Brasil esse prato é muito famoso, vocês criaram tantas modificações que não existem na Rússia. Na Rússia não tem nada assim como os trogonoff de frango, de fígado, de chocolate, de camarão, de paçoca, não sei quais as opções mais vocês têm. Eu ouvi dos brasileiros que existe até doce. Na Rússia é tudo clássico do carne, os trogonoff de carne. E o prato tem algumas diferenças, então vamos começar, vou mostrar. Primeiramente, ingredientes. O que a gente precisa? A gente precisa carne e óbvio. Eu comprei alcatra, sobre carne vou falar com os detalhes um pouco depois. Segundo ingrediente, muito importante cogumelos. E muito importante cogumelos frescos para os trogonoff russos, porque cogumelos de conserva, eles têm sabor de conserva, sabor de vinagre. E no final você vai ter absolutamente outro prato. A gente precisa desse sabor exatamente do cogumelos que eles têm. Essa é alguma coisa específica, cogumelos frescos. Cebola, cebola é coisa muito importante. E o que tem aqui nesses pequenos pratos pratinhos? Na Rússia, os trogonoff, isso é basicamente carne e smetana. Mas smetana não existe no Brasil. Mas vocês são muito espertas, criaram outra coisa, muito parecida. Nada, nada no Brasil tem. E eu até achei nada light, que tem só 30% de gordura. Então vai servir muito bom. Smitana russa, eu acho que tem tipo 15% ou 20%. Não tem problema se a gente vai usar isso. O que mais? Muito simples. Pasta de tomate, farinha de trigo, um pouco de sal e clássico. Na Rússia a gente come o trogonoff com purê de batata. Isso é tipo garniçal clássico para o trogonoff. Então eu vou cozinhar também hoje com batata. E claro, a gente precisa de alguma pimenta, óleo, mas isso é, você entende. Que bora começar. Cebola, cebolinha. Vamos começar com cebola. Com cebola tudo muito simples. A gente limpa cebola e a gente corta cebola. Como a gente corta cebola, metade do metade do anel. Ai caramba da minha vida, vou chorar agora mesmo. Hoje eu tenho ingredientes para duas, três pessoas, tudo isso. Mas é claro, eu vou escrever no descrição do vídeo para vocês. Todos os ingredientes de novo para uma pessoa. E vocês podem usar simplesmente, modificar como vocês querem. Cebola tá pronta e depois a gente vai cortar cogumelos e carne. Por enquanto tudo isso a gente vai preparar. Vamos deixar nossa batata, batatinha ferver. Ferver, casinhar, como se chama isso? Batata a gente corta nas pedaços mais pequenos. Porque como é mais pequeno, vai ser preparada mais rápido. Lógico, lógico. Complicada, perfeitinha. O prato do trogonoff não é muito velho. Ele é do século 18, 17, alguma coisa assim. E se você vai para a Rússia, a gente chama esse prato de outro jeito. Se você vai querer pedir, você vai falar o trogonoff. Infelizmente ninguém vai entender. Então, aprende. Na Rússia a gente chama Bif Strogonoff. Na verdade é palavra francesa. Mas vou explicar depois. Porque Bif é carne e Strogonoff. Strogonoff foi um conde velho e muito rico. Mas até rico, ele não tinha o quê? Dentes. Ele não tinha boas dentes. Então, a ideia do prato é que até a pessoa sem dentes poderia comer isso. A carne precisa exatamente diretir na sua boca. Tipo, nham, 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 nham. E então a gente tem que purer essa carne diretida. Então a batata vai ferver. E para fazer a batata estar pronta mais rápido, a gente precisa o quê? Sal. Pode duas colheres. Agora, cogumelos. Cogumelos, nossos amigos, eles são aqui realmente importantes. Mas eu tenho dica para vocês, gente. Se vocês não podem achar cogumelos frescos, não tem problema. Casinha sem cogumelos. Mas não coloca cogumelos de conserva. Porque sabor de vinagre a gente não precisa em nosso Strogonoff verdadeiro. Eu sei que vocês têm no Brasil muitos, vários diferentes cogumelos. Especialmente asiáticos, todas essas chimie de shiitake, chintzake. Eu recomendo usar champignon. Quantos champignons precisa? Eu uso geralmente duas por uma pessoa, porque champignon aqui não é a pessoa principal. Ele aqui só acompanhamento prontinho. Bora para a parte principal. Bif em bestrógeno, claro, é carne. Qual carne? Eu comprei hoje alcatra, porque não tinha filé mignon. Mas se você quer casear mais rápido, eu recomendo filé mignon. Porque carne precisa ser sem qualquer gordura, nervos, ou todas essas coisas brancas. Nada, nada assim. Só puro filé. Alcatra também bom. Só dar um pouco mais trabalho, porque preciso retirar todas essas agora. Como cortar a carne para o bestrógeno? Essa parte é importante também. Você precisa cortar em cubos ou alguns quadrados. O jeito melhor é tiras. Tiras vocês chamam isso no Brasil. Se você vai cortar assim, o conde Strogonov realmente vai ser feliz lá no seu assistir. Ou como você fazendo tudo e falar, como esse brasileiro talentoso. Então vamos tentar fazer tudo assim. Vamos retirar esses pedacos brancos do sistema. Toda essa gordura nervosa. Existem variedades quando as pessoas colocam mostarda, por exemplo. Mas nos nossos dias isso não é considerado como uma opção clássica. A opção clássica é com todos os ingredientes que eu mesmo casinho hoje para vocês. E vocês vão saber. Eu sei que no Brasil vocês às vezes podem comprar já carne pronta para o Strogonov. Mas eu recomendo tentar fazer desse jeito. Primeiramente a gente frita tudo separado. Vamos começar com cogumelos. Na verdade não é tipo, não é verdade. Ou se pode começar com cebola. Vamos começar com cogumelos. Panela muito quente. Um pouco de óleo. E vamos nessa. E depois, casinha de cogumelos, troca aqui no prato. Casinha de cebola, volta no prato. E o último sempre, o último, carne. Vamos. Olha aqui. Tudo bom precisa ser. Não corta cogumelos muito, muito, muito finos. Porque eles vão quase desaparecer. Tudo precisa fritar muito rápido. Bem pouco. O cogumelos vai ser pronto em uma minutinha. Cebola mais ou menos. E carne também. Uma minutinha para salar sucos dentro. Jesus, mano, tá ao caldo. Enquanto isso, nossa batata quase tá pronta. Isso é o que a gente queria. Tudo ótimo. Mesma panela, mesma coisa, tudo mesmo. Um pouco mais óleo. Porque a cebola gosta de óleo. Vamos acebolar esse processo. Ainda não sei como vocês podem perceber a diferença em óleo e óleo. óleo, óleo, óleo. Os brasileiros têm algumas ourelhos muito específicas para recaminhar. Pão, 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 pão. Cebola está no processo e a gente tem exatamente agora tempo para preparar purê. Eu recomendo ferver batata máximo longe para ficar mais macio. Ela vai ficar mais macio. Como fazer nosso purê de nota 10? Eu não quero purê normal, regular. Eu quero de nota 10. Você precisa de manteiga e leite. Muito simples. Eu retirei toda a água daqui. Aqui só batata. Agora isso a gente na Rússia gosta muito. Você sabe, os russos são um pouco loucas sobre batata. Um pouco de leite. E depois vamos espremer, vamos mexer toda a nossa batata para fazer purê de verdade. Purê realmente. Gente, gente, que bom, que lindo. Eu sou como uma russa. Está pronta para vender a minha alma só para batata. Purê de batata. Exatamente purê de batata. Enquanto isso, nossa cebola já está pronta. A gente vai retirar. Tenta fazer isso sem óleo. A gente deixa óleo aqui dentro. E nossa cebola a gente vai remover aqui para o prato. Então, parte mais importante, a gente prepara a carne. Fogão no máximo. Escolha a sua melhor frigideira. E agora a gente coloca carne, não é? Assim. A gente coloca carne um por um. Espera quando a frigideira vai ser o máximo quente, calor. E coloca carne. Tenta fazer que nenhum carne não vai ficar embaixo do outro carne. Entende? Desculpa, meu português, gente. Espero que vocês entendam tudo o que eu falo para vocês. Últimos pequenos pedaços. Tem alguns? Não tem problema. Pronto. Agora a gente faz tudo bem rápido. Da um lado, a carne já está pronta. Agora tenta mudar tudo a carne no outro lado. Por enquanto a gente não coloca nada. Só pimenta, não. Agora não, ainda não. Depois. A gente vai ter possibilidade. Calma, calma. Tudo ótimo. Passou duas minutinhas. E agora a gente coloca nossos ingredientes principais. Primeiro, a gente começa com farinha. Farinha, gente. Muito importante. Toda a nossa farinha. Pum. Está aqui agora. Diminuir fogo. Mexem para fazer molho. Molho nos... Os trogonófes. Estrogana, fone bussa. Muita coisa importante. Olha que ótimo. Ótimo. Como precisa ser. Próximo. Nata. Nossa heroína da festa. Nata. Por favor. Oba. Muito bom. E mexem, mexem, mexem. Rápido, rápido. Gente, você pode sentir... Sentir o cheiro. Nossa. Pasta de tomate. Pasta de tomate. Eu sei que às vezes existem pessoas que vão trocar pasta de tomate para um ketchup. Mas, gente, lembra que uma pequena rocinha chorre cada vez quando alguém troca nata para creme de leite e pasta de tomate para ketchup. Não. Ketchup não é nosso amigo nessa história. Ele tem açúcar, muito açúcar a gente não precisa aqui também. Oi, nosso molho, gente. Olha que incrível. Olha que cor. Essa é a cor que precisa ser. E agora mesmo nossos outros amigos. Cebola. Cebola e cogumelos. Isso tá lindo. Vai ser incrível. Você precisa ver isso. Vem aqui mais perto. Vem. Tudo exatamente perfeito. Agora um pequeno detalhe, pequeno nuance. Como a cimenta russa tem só 15, 20% de gordura. A nata tem muito mais, em 30, 40. Coloca um pouquinho de água para deixar nossos ingredientes um pouco mais juntos. Mais ou menos 5 minutinhos e já tudo vai ser pronto. Nesse momento, melhor ideia, colocar sal e pimenta. Por seu gosto. Alguém gosta mais salgado, mais pimentado. Na tua preferência. Agora, gente, um momento muito importante. E realmente parte da receita. Tudo depende do carne. Agora você precisa pegar um pedacinho de carne e provar. Cebola já é macio. Macio já é cremoso. Cebola sim. Prato está pronto. Cebola não. Coloca um pouco mais água. Fecha com tampa e deixa por mais 5 minutos. Você não precisa ter dentes para comer isso. Não precisa. Conde estrogono vai ter orgulho de nós, gente? Tudo pronto? Vamos servir? Eu estou chocada. Até eu não estava esperando que vai ser tão gostoso. Agora vamos servir como as pessoas servem na Rússia. Botachinha, botachinha, purêchica. Na Rússia a gente chama purêchica. Purêchica. Olha o paraíso, gente. Paraíso existe. Ele está aqui. Jesus, eu precisava trazer alguma matrioshka. Sem matrioshka, tipo, como falta alguma coisa. Mas nosso prato não está pronto completamente. Os russos adoram comer o estrogonofe com purê de batata e com algum complemente. Na Rússia, geralmente, isso é algumas conservas. Uma psal absolutamente clássica. Pepinos de conserva. E eu tenho hoje aqui porque eu sou um pouco louca sobre pepinos de conserva. Principalmente frios e crocantes. Meus queridos brasileiros, eu adorei caminhar com vocês. E primeiro o meu vídeo desse jeito. E eu espero que todos vocês já vão saber como isso é verdadeiro estrogonofe russo. Vamos provar. Agora vou chacar vocês com um fato muito interessante. O estrogonofe nos nossos dias completamente não famoso na Rússia. E eu agora estou chacada como os brasileiros amam nosso prato até mais do que os russos. Gente, isso é tão gostoso. Vocês precisam provar isso ao menos uma vez. Mas casinhar. Essa combinação de cogumelos frescas, nata e carne agora é alguma coisa mágica. Só faltou uma vodka. Agora é melhor momento para deixar o like para esse vídeo e escreve nos comentários seus experimentos com o estrogonofe. Qual opções existe no Brasil. Se você quer mais receitas outros russos, me fala isso nos comentários. E se você vai casinhar o estrogonofe russo dessa receita, posta no Instagram e me marque. Eu quero ver. Eu estou muito curiosa sobre isso. Agora, gente, beijo a todos vocês e eu vou ir aproveitar meu almoço. Bom apetite para todos. Beijo no coração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.